Deixe eu entrar no seu mundo Mudar sua vida Te fazer bem mais feliz Sinto a cada segundo Meu amor crescer Pena que você não vê O que ele tem Que eu não tenho Me diz que eu mudo Eu quero você pra mim Olha, eu te amo tanto Não me deixe assim Eu já tentei de tudo Pra fugir do absurdo De não ter você ao meu lado Ando perdendo o sono Pra viver esse sonho De poder ser amado E quando o sol nascer Eu vou te procurar Abre meu coração Só pra você entrar E quando o sol nascer Eu vou te procurar Abre meu coração Só pra você entrar Quando o sol nascer Quando o sol nascer Eu vou te procurar Abre meu coração Só pra você entrar Quando o sol nascer Quando o sol nascer Eu vou te procurar Abre meu coração Abre meu coração Só pra você entrar Que momento, meus irmãos Eu agradeço a Deus Por existir em você Por fazer eu nascer O amor Eu não sei de mim O que seria Sem a sua voz Porque entre nós Você Que é meu sonho De amor e verdade Você É o resumo Da felicidade Você Que dá asas A minha loucura Que me faz viajar Em candura Eu só quero amar Você Que é meu sonho De amor e verdade Você Que é meu sonho Que é meu sonho Da felicidade Você Que dá asas A minha loucura Que me faz viajar Em candura Eu só quero amar Você Alô, bateria Eu te mostro a verdade Do mundo Mas você não é capaz De aceitar A felicidade Eu sei Vai te tocar A luz do amor Quando você passa Eu só vejo você Se a lua brilha Em teu gozo Sou eu Seu pretendente Se a subida Não te cansa Sou eu E te carrego Sem você perceber Constantemente Eu te mostro Eu te mostro A verdade do mundo Feliz Feliz Seja feliz Eternamente Mas se a vida te der Alguém melhor que eu Alguém melhor que eu Se eu vou vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Eternamente Todo mundo no swing No balanço Ai, 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 ai Como é doce É brincadeira Ai, 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 ai De te amar a vida inteira Ai, 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 ai Como é doce É brincadeira Ai, 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 ai De te amar a vida inteira Dessa vez Eu te peguei de jeito Com a madilha que amei Pra você Fica aqui dentro Do meu peito No meu coração Eu vou te prender Vou te dar Todo o meu carinho É issoarinho Com prazer te apaixonar E viver com você Benzinho Benzinho Até o mundo se acabar Se acabar Se acabar com o teu amor Eu sei que vou De você me lambuzar Vou delirar Deixa assim que eu tô Que tô Eu vou que vou De noite se parar Ai, 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 ai Se acabar com o teu amor Eu sei que vou De você me lambuzar Vou delirar Que já sei que eu tô Que tô Eu vou que vou De noite se parar Balançou Ai, ai, ai Quando é doce e a brincadeira Ai, ai, ai De te amar a reverbibera Respeita minha história aí na FM o dia, tá? Fa!